Bem-vindos a mais um vídeo do canal MAPC Linguística. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Nós já temos dezenas de vídeos sobre línguas do mundo inteiro, Piemontês, Ucraniano, Tailandês, Chinês, Holandês, Línguas Africanas, Línguas Indígenas, Chinês, Línguas da Índia, Árabe, Línguas Germânicas, Eslavas. E também não se esqueça de considerar doar uma contribuição para o canal através do Apoia-se. Você encontra o link para a minha página do Apoia-se aí embaixo na descrição do vídeo. Nosso vídeo de hoje vai tratar da língua coreana, a língua de um país que por ficar entre gigantes asiáticos, a China e o Japão, tende a ser um pouco ignorado, um pouco negligenciado na mídia e nos livros de história também. Para entender a língua coreana, a gente tem que entender a formação desse país chamado Coreia. A Coreia, que ocupa essa península coreana, entre a China e o Japão, começou a se formar. O povo que deu origem ao que a gente conhece como coreanos, atuais, começou a se formar um pouco mais de dois mil, dois mil e cem anos atrás, mais ou menos para o ano cem antes de Cristo, a formação do primeiro estado, que seria o antigo coreano, que é esse estado que a gente vê no mapa, chamado de Gojo-seon, Gojo-seon, no que é hoje a parte da Coreia do Norte. No sul da península, antes desse estado de se formar, o sul era culpado por vários estados, não muito bem organizados, um estado central chamado de Jin, pelos livros coreanos. Esses Jin's, a gente não sabe exatamente quem eram, mas não eram coreanos. A especulação é que, na verdade, os Jin's eram japoneses. Os japoneses, eles não viviam, pelo menos os antepassados dos japoneses, eles não nasceram no arquipélago japonês, eles vieram no continente asiático. É possível que a língua japonesa tenha, na verdade, se formado na península coreana, eventualmente uma outra etnia, esse Gojo-seon, acabou entrando pela península, vindo do norte, expulsando os Jin's cada vez mais, e os Jin's foram migrando para o arquipélago japonês. Naquela época, eventualmente, sumiram da península, então a gente só tem japoneses no arquipélago. Essa é uma das teorias. Existe uma proposta de palavras do antigo japonês, do proto-japonês, que tenham sido importadas pelos proto-coreanos, mas, no geral, o coreano e o japonês são línguas sem parentesco. No período seguinte, o período fragmentado, provavelmente do ano 10 a.C. e o ano 120 d.C., a península da Coreia se fragmenta em uma série de estados, o próprio Jin acaba sendo absorvido por várias setilhas coreanas que vão dominando a península, e também existe uma série de guerras com a China nesse período. eventualmente se forma o primeiro estado realmente coreano. Esse estado Goguryeo eventualmente vira esse estado Goryeo, mais ainda parecido com a palavra Coreia, que foi formado por volta do século X, por volta do ano 918, e dominou, então, esse período medieval da Coreia, foi o primeiro estado a dominar toda a península coreana, essencialmente sendo a primeira forma de Coreia propriamente dita. Nesse período é que a língua coreana essencialmente se forma. logo depois o estado Goryeo é substituído pelo Chosun, 1392 e 1897. É no começo desse período que os coreanos inventam o alfabeto Hangul, por volta do ano 1443, o alfabeto que é conhecido como Hangul na Coreia do Sul e Chosungul na Coreia do Norte, foi desenvolvido para grafar foneticamente a língua coreana, inspirada mais ou menos na lógica das escritas vindas da Índia, do Tibete, que eram de inspiração indiana, do sânscrito, que eram escritas abugidas, ou seja, são escritas que são silábicas, tem vários grafemas independentes que são unidos para formar uma sílaba, daí as sílabas são unidas para formar uma palavra. A gente vai ver mais tarde um pouco mais de detalhes sobre o alfabeto coreano. Eventualmente a escrita de origem chinesa, os ideogramas chineses, que eram usados como a única escrita da península coreana até então acabam sendo deslocados cada vez mais pelo Rangu, a ponto de que na Coreia moderna praticamente não se usa mais os ideogramas chineses. Então tem só na Coreia do Sul um uso mais decorativo da escrita de origem chinesa, dos ideogramas chineses, para representar palavras coreanas, mas na Coreia do Norte os ideogramas foram totalmente banidos. Depois desse período de Osun, a gente tem o primeiro império coreano, entre 1897 e 1905, ou seja, não dura muito tempo porque em 1905 esse império coreano, que também é o primeiro a adotar uma bandeira, essa bandeira que a gente conhece como bandeira da Coreia do Sul, tem sua origem nessa bandeira do império coreano, porque a gente vê aí no mapa essa bandeira era um pouco diferente, o símbolo do Yin Yang não era exatamente ainda usado, era um outro símbolo que parecia mais uma espécie de espiral no meio, mas os símbolos confucianos, os traços interessos e vazados são mais ou menos iguais aos de hoje. Em 1905, a Coreia vira um protetorado colonial do Japão, o Japão está passando por uma grande expansão imperialista e já em 1905 a Coreia vira um protetorado e em 1910 a Coreia é, na verdade, anexada ao Japão, vira parte integral do território japonês, uma espécie de quase colônia do Japão e começa também a haver uma política de japonização, de niponização da Coreia com a intenção, na verdade, até de erradicar a língua coreana e tornar a Coreia um país essencialmente idêntico ao Japão, sem cultura própria, nenhuma língua própria. A anexação da Coreia pelo Japão dura até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Em 1945, ocorre o fim da Segunda Guerra Mundial e, portanto, o fim da ocupação japonesa. O Japão é bombardeado com bombas nucleares pelos Estados Unidos, se rende e a Península Coreana procura uma independência, mas, na verdade, em 1949, ocorre a Revolução Comunista na China e, em 1950, ocorre também uma Revolução Comunista na Coreia que ocupa o Parti Norte da Península. Os Estados Unidos intervêm, procuram manter a Coreia independente do comunismo a partir do Sul da Coreia. Então, a partir daí é que ocorre a divisão da Coreia entre uma Coreia do Norte, apoiada pela China comunista e pela Anão Soviética, e uma Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos e pelo Japão também. Eventualmente, embora não haja um armistício, ou seja, tecnicamente, as duas Coreias estão ainda em guerra, os dois países se estabelecem como países independentes, soberanos, reconhecidos internacionalmente e, até hoje, não existe uma perspectiva de reunificação, mesmo porque a China tem um interesse geopolítico muito forte em manter a Coreia do Norte como uma espécie de Estado tampão entre a própria China e os aliados americanos da Coreia do Sul e do Japão, onde existem bases militares americanas, onde existe um alinhamento político geopolítico, militar, com os Estados Unidos, existe um tratado de defesa mútua, qualquer ataque à Coreia do Sul ou ao Japão é visto como um ataque aos Estados Unidos, então os Estados Unidos se vê na obrigação de intervir qualquer problema militar por parte da Coreia do Sul ou do Japão, então manter uma Coreia do Norte como um Estado tampão é geopoliticamente estratégico para a China, então, na verdade, o regime norte-coreano é extremamente ditatorial, ao contrário da China, a elite comunista da Coreia do Norte não adotou nenhum tipo de propriedade privada, capitalismo, lucratividade, e como consequência a economia da Coreia do Norte nos anos 90 era praticamente um trem colapso, a gente começou a morrer de fome, houve praticamente quase um apocalipse na Coreia do Norte e a China eventualmente interveio justamente para manter o regime de pé, só que a China também tem problema com a Coreia do Norte porque a Coreia do Norte quer um programa nuclear independente e o ditador lá, os ditadores da Coreia do Norte são um pouco malucos, acaba incomodando também a China, mas infelizmente a gente não tem uma perspectiva de reunificação das Coreias até agora, o que nos leva à divisão dialetal do coreano, a gente tem originalmente essa divisão que a gente vê aí com alguns outros tipos de divisão, a gente encontra em alguns mapas pela internet, e divisão dialetal do coreano, existe também algumas variedades de coreano que foram historicamente faladas no nordeste da China, na região da Manchúria, mas no geral o coreano é uma língua bem uniforme, relativamente uniforme, a divisão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte nos últimos 70 anos na verdade criou também uma outra divisão dialetal que não existia originalmente entre o coreano da Coreia do Norte e o coreano da Coreia do Sul, então algumas diferenças de ortografia, algumas diferenças de pronúncia já surgiram, vocabulário diferente, o coreano do norte tiram seu vocabulário tipicamente todo o próprio coreano ou algumas palavras inspiradas pelo chinês ou pelo russo, a passo que na Coreia do Sul existe uma importação de termos do inglês, devido à influência dos Estados Unidos, à abertura comercial da Coreia do Sul, então já se notam dificuldades de entendimento por parte dos coreanos. e aqui a gente tem os nomes da Coreia e da língua coreana em coreano, desde a divisão das Coreias cada país adotou um nome bem diferente para si que pode ser bastante surpreendente porque na verdade geralmente esses nomes não incorporam o termo Sul e Norte, ao contrário acontece nas línguas da Europa Ocidental, nas línguas fora da Ásia ali que chamam a Coreia do Sul de Sul e Norte de Norte, ali a gente tem na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, os coreanos chamam, aliás em coreano, na língua coreana no geral, tanto no Sul como no Norte, a Coreia do Sul é chamada de Hanguk, que literalmente significa país dos Han, Han é etnia coreana, nome étnico dos coreanos, não tem relação com o Han dos chineses, que é também a etnia dos chineses, é só uma coincidência. Pode ser chamado também de Nam Han, ou seja, os Nam do Sul, então também tem uma opção de incluir a palavra Sul no termo Coreia do Sul, mas oficialmente geralmente o termo neutro para a Coreia do Sul é Hanguk. E a língua coreana na Coreia do Sul é chamada de Hanguk-eo. Na Coreia do Norte, em coreano, no geral, o país da Coreia do Norte é chamado de Chosan, que é o termo derivado daquele reino Chosan, que a gente viu no começo do vídeo, agora há pouco na história da Coreia. ou Puk Chosan. Puk é Norte, então também pode incluir o termo Norte. Chosan do Norte. E a língua coreana é chamada pelos norte-coreanos de Chosan Mal, que é literalmente língua de Chosan. Em chinês, a Coreia do Norte é conhecida como Chosan, que é o termo equivalente a Chosan. Também pode incluir o termo Pei, Pei Chosan, Chosan do Norte, que é a Coreia do Norte. A Coreia do Sul em chinês é geralmente chamada oficialmente de Ta Han Min Kuo. Min Kuo é república, Ta é grande, Han é aquele termo Han, que significa coreano. Então, a grande república Han, ou Han Kuo, que é o termo mais coloquialmente usado. Até 92, oficialmente, era também conhecido na China como Nan Chao Sien, ou seja, o Chao Sien do Sul. Mas hoje não se usa mais esse termo. Em japonês, a Coreia do Norte é conhecida como Chosan, que também é derivado do Chosan, que a gente viu no coreano, o Chao Sien, ou Kita Chosan, que é Chosan do Norte. E Coreia do Sul é chamada de Kangkok, que é derivado do Hanguk, que a gente já viu, ou Daikan Min Koku, que é aquele Da Han Min Go, que a gente também já viu no coreano no hino chinês. O alfabeto coreano tem dois sistemas de transinteração mais comumente usados. O sistema Makun-Raishauer, que foi desenvolvido no início do século XX e é o mais tradicionalmente usado, e tem a romanização revisada do coreano, desenvolvida pelo governo da Coreia do Sul, que hoje é o sistema mais oficial de transinteração do coreano. O alfabeto coreano, como eu já mencionei, é um alfabeto que foi inventado pela própria Península Coreana, pelos próprios coreanos, inspirado na lógica da escrita indiana, da escrita silábica indiana. Ele tem, na verdade, símbolos que representam as consoantes separadas, as vogais separadas, mas antes de formar uma palavra, você tem que juntar as vogais com as consoantes para fazer uma sílaba. E daí, só quando a sílaba estiver pronta você monta a palavra. Também disse que a gente vê mais ou menos uma relação, se bem que é um pouco redireta entre a forma gráfica das letras para as consoantes e o ponto de articulação na cavidade bucal. Isso é uma coisa bastante interessante que a gente vê no coreano. Então a gente vê o símbolo para a consoante velar, inclusive a velar K, ele imita na sua forma a contração da língua para se encostar na parte traseira do palato, na parte do velo, por ser uma consoante velar. A parte traseira da língua se encontra com a parte traseira do céu da boca, o velo, e forma uma oclusiva velar, K. Já o Na é a ponta da língua fazendo para frente, a ponta da língua sobe e faz um contato com a parte alveolar frontal. Então a gente tem a nasal alveolar Na. Então a gente vê que existe, segundo a teoria, a gente não tem certeza se isso realmente inspirou, os coreanos, se for algum gênio da fonética, porque os povos antigos não percebiam muito bem, como a gente colocou os leigos até hoje não percebem, quando você pronuncia um idioma você não percebe exatamente onde é a articulação de cada consoante na sua boca ou vogal. Mas aparentemente os coreanos que inventaram isso aí no final da Idade Média podem ter tido uma noção, podem ter prestado atenção na articulação, na parte física, na posição física da língua, da boca, das articulações de cada consoante criado símbolos consonantais que lembram a posição da língua e da boca ao articular determinada consoante. Uma teoria bastante interessante que parece bater mais ou menos bem com o que a gente vê no alfabeto coreano. No alfabeto coreano é interessante também porque, como eu já disse, como nas línguas indianas, ele forma sílabas antes de formar palavras. Então aqui a gente tem, por exemplo, o nome do alfabeto coreano em coreano. Então a gente vê que tem um símbolo que representa o H, outro símbolo esmagado do lado que representa o A, fazendo a sílaba HÁ, e o N está lá embaixo, HÁN, HÁN, então essa primeira parte é HÁN. E para fazer o o GÁ, o GÁ, o coreano não distingue muito bem em consoantes surdas e consoantes sonoras. Então KÁ e GÁ, mesmo símbolo. Então a gente tem o símbolo do GÁ em cima, o U é um traço embaixo da consoante, e esse símbolo que parece um numeral 2 embaixo é o L, RANGUL, não é linear, não é que nem a gente coloca uma letra atrás da outra. Primeiro você tem que montar um composto silábico, daí depois você ordena uma fila de sílabas, e não de letras diretamente, os símbolos fonéticos de cada fonema primeiro tem que se organizar em sílabas. Quanto a fonética em si, a gente falou do sistema de escrita, mas a fonética mesmo, primeiro que o coreano é uma língua não tonal, o coreano não tem aparentesco com o chinês, não é da família chinesa, não tem aparentesco com o mandarim, com o cantonês, com nada disso, e foneticamente é uma língua que não é tonal, não tem tons, e nas consoantes também existe uma... isso é similar ao chinês, o chinês também tem essa característica de não distinguir, como eu já disse, oclusivas sonoras de surdas, não automaticamente, as sonoras elas ficam surdas quando eu estou em ambientes sonoros, ou quando eu estou no meio da palavra e são brandas, porque o coreano também distingue de consoantes brandas, tensas e aspiradas. As consoantes tensas podem ser representadas por uma apóstrofe depois da consoante, como a gente vê aí no embaixo, a gente tem o P, B, P e P, ou seja, tem a surda, tem a surda sonora, que é B, tem a surda tensa e a surda aspirada. As regras exatas de quando uma consoante vira a outra são um pouco complexas, então não vou passar aqui. Nas vogais, o coreano tem cerca de oito vogais, tem A, E e I, que são escritos transliterários tipicamente com as vogais correspondentes, A, E, I. O E aberto, E, é tipicamente transliterado como A, E. O e o U são O e U também na transinteração. O ã ou ã é representado por O mais E. E o ã, que é um U, só que sem arredondamento labial, não mexe o lábio, faz só U, U, que é representado tipicamente na transinteração por E, U. Quanto à tipologia gramatical e estrutural mesmo da língua coreana, a gente pode dizer que o coreano é uma língua tipicamente S, O, V. O verbo é final, sujeito, objeto, verbo. Ela tem posposições, ou seja, o que no português são preposições, no coreano, na verdade, vem depois do substantivo e não antes. E o sintagma nominal é D, ou seja, determinante primeiro, adjetivo em segundo e o nome, o substantivo, vem em último. Então a gente tem, por exemplo, essa casa grande em coreano, a I, Kan, Jib. ou seja, essa grande casa, o adjetivo Kan vem antes do substantivo Dib, que é casa. O plural só é marcado no substantivo, então pra você colocar essa casa grande no plural, você coloca só o sufixo TAN no final, I, Kan, Jib, Tel. Essas casas grandes. O que no português é uma preposição, como EN, que é a preposição locativa do português, no coreano é uma posposição, na verdade, até sufixal. Então a gente tem IN, Kan, Jib, que é essa grande casa, essa casa grande. Pra você falar nessa casa grande, você coloca IN, Kan, Jib, ESSÂ. Ou seja, o ESSÂ no final é o sufixo que indica posição. E se você quiser fazer uma frase com verbo, sujeito, verbo, objeto, a gente tem NANANI, Kan, JIB, BEL, SADÁ. Eu comprei essa casa. Então a gente tem DIB, é sufixada pela sufixinha azul, aí, AN, que marca o objeto direto do verbo. O tópico da frase é marcado por NAN. Muitas vezes o tópico acaba sendo o sujeito da frase, mas nem sempre. E o verbo SASTAR no passado, COMPRAR. O coreano, como quase todas as línguas do oriente, você tem que assistir meu vídeo de línguas orientais aqui no canal, que compara todas as línguas do oriente, do sudeste asiático, ele tem palavras de contagem. tipicamente você não usa um numeral com substantivo diretamente. Você usa um numeral, um substantivo, e intermediando a relação entre os dois, você tem uma palavra de contagem. Mais ou menos como a gente faz em três garrafas d'água. Só que em coreano você usa isso pra praticamente tudo. Então você usa, você não fala três pessoas, você fala três indivíduos de pessoas, você não fala três carros, você fala três veículos de carro, alguma coisa assim. Então, por exemplo, aqui a gente tem dez passagens de ônibus. Então você coloca ônibus, a palavra passagem, bilhete, a palavra dez, e no final você coloca a palavra folha. Ônibus, bilhete, dez folhas. Isso significa dez bilhetes para o ônibus, dez passagens de ônibus. Então a diferença em relação ao chinês é que o substantivo vem no começo, depois vem o numeral, depois, e por último vem a palavra de contagem. No chinês, geralmente a palavra de contagem vem entre o numeral, que vem primeiro, depois vem a palavra de contagem e depois vem o substantivo. Então vem entre o numeral e o substantivo. No japonês é similar ao coreano, o substantivo vem primeiro, o outro substantivo vem depois, depois vem o numeral e no final o classificador ou palavra de contagem. Ou seja, o coreano é uma língua tipicamente chamada de núcleo final, uma língua de núcleo final, como os linguistas falam. É uma língua onde o verbo vem no final do sintagma verbal, ou seja, ele vem depois do seu próprio objeto. A adposição, que a adposição pode ser uma proposição ou uma posposição, vem depois do seu complemento, ou seja, é uma posposição. E o nome, o substantivo, ele vem por último dentro do sintagma nominal, ou seja, ele é precedido por seus modificadores. O determinante e o adjetivo vem antes do substantivo. Essas línguas de núcleo final, o japonês também é assim, mas isso não significa que o japonês e o coreano sejam relacionados, porque na verdade esse tipo de língua de núcleo final é um dos tipos, acho que é o tipo mais comum de idiomas que se encontra no mundo inteiro. A gente, por exemplo, tem até a hipótese altaica, que foi formulada no século XIX e no século XX, mas no final do século XX ele caiu em desuso e hoje não se acredita mais que as línguas como o japonês ou o coreano, como a gente vê no mapa, o japonês em roxo, o coreano em amarelo, as línguas tungúzicas em vermelho, o mongol e as línguas mongólicas em verde e as línguas túrquicas em azul fariam parte de uma família altaica, porque todas elas têm essa característica. Essa língua de verbo final, com pós-posições, tem o substantivo no final do sintagma nominal. Não são só essas línguas só assim, também as línguas da Índia. Se vocês assistirem o vídeo aqui do canal As Línguas da Índia, tem duas partes, vocês vão ver que quase, acho que todas as línguas da Índia que estão inscritas nesse vídeo, sejam as línguas do norte da Índia, que são as línguas arianas, ou as línguas do sul da Índia, que são as línguas dravídicas, ou ainda línguas isoladas, como o Borushaski e o Santali, a gente tem sempre esse mesmo paradigma. Verbo no final, S-O-V, pós-posições, sintagma nominal, D-AN, determinante adjetivo nome. Várias línguas das Américas, nativas das Américas, são assim, esse é um alinhamento muito comum, de acordo com a teoria linguística, isso é fruto justamente da tendência que as línguas têm de terem um alinhamento dos sintagmas, ou seja, se um sintagma tem o seu núcleo no começo e um dos sintagmas da língua, os outros sintagmas têm uma probabilidade maior de também estarem no começo. Se esse núcleo estiver no final, ele vai estar, os outros sintagmas também vão ter seu núcleo mais provavelmente no final. Existem várias exceções, mas a tendência estatisticamente é um alinhamento entre a direcionalidade dos sintagmas nas línguas do mundo. Então, se o verbo é final, a língua tem pós-posições. Se a língua tem verbo final e tem pós-posições, então o sintagma nominal tem uma probabilidade mais alta de ter o substantivo também no final da frase. As línguas europeias são mistas. A gente tem que chamar de verbo antes do objeto, ou seja, é um sintagma no núcleo inicial, a preposição vem antes da palavra, ou seja, inicial, mas em várias línguas europeias, como as línguas germânicas, as línguas eslavas e no grego, o adjetivo e o demonstrativo vêm antes do substantivo, ou seja, no sintagma nominal, o núcleo é final. Mas existe uma teoria que nas línguas europeias, na verdade, o núcleo do sintagma nominal, na verdade, é o determinante. Então a gente não tem um sintagma nominal nas línguas europeias, a gente teria o sintagma de determinante, o sintagma determinantal, o que é uma teoria mais interessante do que pode parecer. Mas isso já é discussão para um outro vídeo. A marcação de caso em coreano, a gente já viu a marcação de tópico e de acusativo, que é o objeto direto. Tem também a marcação de nominativo, que é opcional caso o tópico seja marcado. Se o tópico for o sujeito, então o nominativo, que é o caso do sujeito, não vai ser marcado. Se o tópico for o objeto direto, também o acusativo vai ficar de fora. A marcação de acusativo não vai ser usada. Nas marcações não argumentais, a gente tem o nominativo, dativo e instrumental, locativo, comitativo, existem mais algumas outras que eu não coloquei só para resumir, coloquei só um resumo das principais terminações. Observe que as terminações variam dependendo da palavra terminar em vogal ou terminar em consoante. Os pronomes em coreano, a gente tem uma certa variação na segunda pessoa, esse pronome tanshin, ele é mais formal, já neo e jane é mais informal. Eu organizei aí mais ou menos por grau de formalidade na língua coreana. O paradigma verbal do coreano é interessante porque por um lado ele não tem variação de pessoa a número, ou seja, não tem variação eu, tu, ele, nós, vás, eles. Só tem uma forma para cada tempo aspecto. Então se a gente tiver aí presente, passado, tem uma forma interrogativa um pouco diferente, tem um interrogativo no passado, tem formas exortativas, assertivas e várias outras formas. Eu coloquei aí também os quatro graus de formalidade, informal, nível médio, médio, alto e formal. Tipicamente quando você fala com uma pessoa mais velha que você, que você não conhece muito bem em um ambiente um pouco de formalidade, você usa esse nível formal que termina com minidá, geralmente, ou minicá em alguns casos. Existe também formas com sufixo honorífico, isso, ou seja, além do grau de formalidade, ainda tem uma forma honorífica do verbo, que também tem uma interface com formalidade. Ou seja, existe um total de variações de formalidade no coreano de cerca de sete formas diferentes para cada tempo, para cada verbo, existem em cada tempo presente, passado, existe também um futuro, interrogativo, assertativo, assertivo, participios, infinitivos, tudo isso quase sempre tem uma variação substancial de níveis de formalidade, muito mais que o japonês, o japonês só tem uma variação de dois graus de formalidade, informal e formal. A negação verbal em coreano é feita com o prefixo mo, pode ser pronunciado mos antes de vogal ou mot, antes de consoante. Então, eu falo coreano. Eu não falo coreano. Eu trabalho no Japão, ou seja, eu, Japão, em, trabalho. O verbo ser, estar, do coreano, é no afirmativo ita, e no negativo anita, ou seja, cai é cachorro, cai-ta é, tal coisa é um cachorro. O verbo no presente, o verbo afirmativo, ida, é sufixado ao substantivo. O negativo é usado como palavra independente, daí você coloca o prefixo de sujeito ou tópico, cai-ga anida, ou cai-nan anida, não é cachorro. saraman anida, não é gente, saram é pessoa, saraman anida, não é gente, isso não é uma pessoa. No nível polido, tem uma terminação um pouco diferente, samnida ou animnida, cai-samnida, é um cachorro, cai-amnida, não é um cachorro. O verbo existencial, aquele que a gente dica aqui, há, tem, existe alguma coisa, também é diferente, é ita, tem uma árvore, existe uma árvore. O existencial negativo, que indica a inexistência em alguma coisa, é a upta, não tem árvore, não há árvore. Aqui a gente vê os interrogativos do coreano, que como é típico da maioria das línguas do mundo, na verdade, ao contrário das línguas europeias, eles não são frontalizados durante a pergunta, ou seja, se o interrogativo é o objeto do verbo, ele vem depois do sujeito sempre. Então uma palavra como, por exemplo, essa pessoa viu quem? Quem viu? Quem essa pessoa viu? Aqui no português a gente tem que colocar o quem no começo. Mas no coreano é objeto, então o sujeito tem que vir antes o objeto, que a ordem coreano é S-O-V, sujeito, objeto, verbo. Então a gente tem o G-SARAM-EL, essa pessoa, com o sufixo de tópico EL, NUGULEL, o NUGU, que é quem, está com o sufixo EL, ou LEL, que indica o objeto direto do verbo. E o verbo no final, na forma interrogativa do passado, BASABNICA. NUGUL SARAMEL, NUGULEL, BASABNICA. Quem essa pessoa viu? Mesma coisa para onde, como, por quê, como advérbios, tipicamente, eles vêm depois também do sujeito e antes do verbo. E aqui a gente vê os numerais coreanos. Como ocorre no japonês, existe uma série coreana nativa, palavras realmente coreanas, de origem coreana, é uma série importada do chinês para contextos um pouco mais formais, cerimoniais, filosóficos, é considerado mais sofisticada a palavra de origem chinês. E assim que o vocabulário coreano é. O coreano importou muitas palavras de origem chinesa, e as palavras de origem chinesa no coreano, como ocorre no japonês, elas têm uma conotação tipicamente mais erudita, mais ou menos como as palavras de origem latina e grega nas línguas europeias. Elas foram importadas pelos intelectuais e servem para formar contextos mais abstratos, ligados à civilização, à lei, à religião, à filosofia, ao pensamento, à tecnologia, as coisas mais abstratas, a passo que um determinado termo de origem coreana, quando tem um sinônimo de origem chinesa, a contrapartida coreana ativamente tem uma conotação mais cotidiana, mais informal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, considerem contribuir para o canal pelo Apoia-se, e deixem suas sugestões nos comentários de vídeos futuros, e a gente se vê no próximo vídeo.